E o Regis, ele não tem tanta dinâmica quanto o Andrigo, então o Davó botou no ponto... Ih, olha o ataque! Vamos ver o Bugri, vem descendo agora o Davó, ele carrega lá do lado direito, marcado, tem 4 jogadores da defesa, passe pra trás, bateu! Gol do Guarani! E aí... Errou Rude, o Rodolfo Filemon, o Davó foi esperto, olha o passe do Davó pra trás, perfeito, limpo, liso. O Simão teve que salvar a pátria ali, daqui a pouquinho você completa, Red. Vem o Bugri novamente, aí o Bruno Silva, bateu! Um chute de rara beleza, que golaço, botou a bola lá onde a coruja dorme, reveja! Ainda viva na entrada da área, Djalma Silva, ele prende, tem pressa o Fantasma, ainda o Silva, boa investida na esquerda, cruzamento, Jean-Carlo! Gol do Operário! Jean-Carlo, camisa número 7, valeu a insistência do Djalma Silva, bateu pra trás e que golaço! Eu ia narrar muitos gols hoje, vamos ver se vem mais um aí, Júlio César, ele domina, ele prende, ainda ele, passe pro Regis, botou boa bola, Bidu, cruzamento, tira o Simão, ela volta! Gol do Bugri! Anota aí, Regis! Além de manter o Guarani mais forte, seja sócio campeão! Aí o Davó, brigando por ela, é veloz, Davó, pé esquerdo, bateu! Reveja o gol! Davó, camisa 30, mais uma vez ele briga, ganha da zaga, mais uma bola que ganha nas costas! É habilidoso, camisa 19, boa bola, Leandrinho, no mano a mano, tem a passagem por aqui do Silva, pediu, recebeu, Linha de fundo, cruzamento feito, a cabeçada, defendeu, ainda viva! Gol do Operário! Anota aí, Ricardo Bueno! Botou pra correr, hein? Botou o Matheus Souza pra correr. Vem um camisa 7, ele corta pro meio. Bom passe, Lucão, ainda ele! No fundo da rede, Lucão, Lucão do break na sua estreia, mete no fundo do gol e que golaço do Lucão!